O Superior Tribunal de Justiça vai definir se incidente de desconsideração da personalidade jurídica é compatível com a execução fiscal. Sob o rito dos repetitivos, a primeira sessão do STJ vai analisar cinco recursos especiais de relatoria do ministro Francisco Falcão. Cadastrada como tema 1209, a questão submetida a julgamento vai tratar da definição acerca da incompatibilidade ou compatibilidade do incidente de desconsideração de personalidade jurídica previsto no artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil, com o rito próprio da execução fiscal disciplinado pela lei que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública e, sendo compatível, identificação das hipóteses de imprescindibilidade de sua instauração, considerando o fundamento jurídico do pleito de redirecionamento do feito executório. Em um dos processos, a Fazenda Nacional interpôs agravo de instrumento contra a decisão de primeiro grau, que não permitiu o redirecionamento da execução fiscal e instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos termos do artigo 133 do CPC. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a decisão do juízo, confirmando a obrigatoriedade da prévia instauração do incidente para comprovação da responsabilidade do sócio diante da dissolução irregular da pessoa jurídica. Para o relator, ministro Francisco Falcão, essa discussão apresenta grande impacto jurídico e financeiro, pois aborda interesse da Fazenda Pública, que busca o caminho mais rápido e efetivo para cobrar créditos. Por outro lado, lembrou o magistrado, os particulares sustentam o direito à ampla defesa antes do redirecionamento das execuções. Ao afetar o tema repetitivo, a primeira sessão determinou a suspensão de todos os processos que envolvam a mesma matéria em primeira e segunda instâncias e também no STJ. Legenda Adriana Zanotto